Muito bom dia a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer à vereadora Soninha por essa oportunidade, agradecer à Paulinha Conrado por viabilizar esse encontro e agradecer a vocês pelo interesse nesse tema e dizer também que eu me sinto muito honrada de ter neste público a candidata Renata Peron. Muito obrigada. Eu tenho essa fala aqui hoje mais como uma conversa do que como uma palestra. Pretendo trazer aqui, compartilhar com vocês experiências que eu tive nesse assunto dentro e fora do judiciário agora que isso é possível. E antes de entrar na questão propriamente dita, na questão que trouxe realmente vocês aqui, eu gostaria de colocar algumas outras hipóteses em que é possível alterar e mudar o nome no Brasil, até para poder comparar e avaliar de que forma as pessoas trans estão podendo fazer essa mudança em seus registros de nascimento. E também para destacar qual foi o fundamento da decisão do STF que reconheceu esse direito. Então, para começar, eu gostaria de estabelecer alguns conceitos que eu entendo importantes. Primeiro, o nome. O nome civil é composto de pré-nome e sobrenome. Pré-nome, meu, Jaqueline, Silva, Vaz, Rosa, meu sobrenome. Algumas pessoas têm agnomes, geralmente homem. Agnomes são elementos do nome civil que servem para distinguir homônimos dentro da mesma família. Então, filho, neto, júnior, segundo, enfim. Atualmente, não se usa isso em nomes femininos. E o nome civil, em regra, é imutável. Nós não podemos mudar o nosso nome, em regra. Em regra, porque comporta algumas, muitas exceções. Uma das possibilidades de mudança de nome, alteração. E eu gostaria de estabelecer aqui a diferença entre mudança e alteração do ponto de vista técnico. A alteração diz respeito a um acréscimo ou uma subtração de algum dos elementos do nome. Já a mudança é a troca, é a substituição. Mas eu vou dizer a alteração o tempo todo lá do senso, mas só para estabelecer essa diferença técnica com vocês desde já. Tem uma hipótese de alteração do nome tão consolidada na nossa sociedade que a gente nem percebe e nem identifica como exceção à regra da imutabilidade do nome civil, que é a inclusão do sobrenome do cônjuge por ocasião do casamento. Ou a exclusão desse sobrenome por ocasião do divórcio. Isso acontece todos os dias. Não é mais uma obrigatoriedade. Muito menos só para a mulher. Qualquer um dos cônjuges pode incluir o sobrenome do outro no seu. É uma faculdade e ninguém é obrigado mais a isso. Mas, justamente por ter havido uma obrigatoriedade no passado para as mulheres, ainda assim são as mulheres que incluem sobrenome de cônjuge até hoje, em sua maioria. Por analogia, essa possibilidade é estendida também às pessoas que vivem em união estável, aos companheiros. Então, é possível incluir também na união estável o sobrenome do companheiro e não apenas no... Pois é, fica a dica. E não apenas quando ocorre o casamento. Uma outra situação que autoriza a mudança do nome é a situação que expõe o indivíduo a uma situação vexatória, de constrangimento, um nome que expõe ao ridículo. A lei permite que esse nome seja substituído por um outro. Quando há erro também de grafia ou qualquer outro erro no nome, não foi aquilo que o pai ou a mãe queria no momento do registro, mas que constou, enfim, é possível retificar e alterar também. Uma outra hipótese que é bastante importante saber, e é mais recente, é desde 2009, é a inclusão do sobrenome de padrastos e madrastas aos nomes dos enteados. Não sei se vocês sabiam disso. Esqueci de falar uma coisa. Se quiserem perguntar, me interromper no momento da exposição, não tem problema, acho que fica até mais dinâmica aqui a nossa conversa. Então, enteados podem incluir sobrenome de madrastos e madrastas sem o reconhecimento da filiação por padrastos e madrastas. Não necessariamente implica nisso. Mas, de repente, tem, sei lá, uma pessoa que faz parte de uma família mosaica. Então, a mãe teve um casamento, casou de novo, sobreveio irmãos desse novo relacionamento, que tem um sobrenome diferente daquele primeiro filho do relacionamento anterior. E esse filho do relacionamento anterior se sente constrangido por não ter o sobrenome igual ao dos irmãos. Então, gostaria de incluir. Tem uma relação boa com o padrasto e o madrasto, gostaria de incluir. É possível também. Essa mudança do nome do enteado tem que ser escolhida por ele após a maioridade ou os pais é que decidem? Pode ser antes, desde que haja concordância do padrasto ou da madrasta. Mas pode ser antes, sim. com a anuência dos pais. Obrigada. Uma outra hipótese de alteração ou mudança de nome é a existência de apelidos públicos e notórios. O artigo 58 da Lei de Registros Públicos autoriza a substituição do nome por apelidos públicos e notórios, ou a inclusão desses apelidos ao nome. Então, a Xuxa, Lula, enfim, incluíram esses apelidos públicos e notórios ao nome. E foi justamente esse artigo, 58 da Lei de Registros Públicos, que autoriza a substituição do nome por apelidos públicos e notórios, que recebeu uma interpretação de acordo com a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, para que pessoas trans pudessem também substituir o nome de registro pelo nome adequado ao gênero auto-percebido, considerado, então, como um apelido público e notório, porque já era utilizado. Essa interpretação do artigo de acordo com a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica exige a observância do direito ao nome, a honra, a imagem, a não discriminação, a identidade, enfim. Todas essas hipóteses que eu trouxe para vocês, com exceção da questão do casamento e do divórcio, exigem autorização judicial para mudança, inclusive para incluir o nome do padrasto ou da madrasta também, só com o processo. Mas, já falei que, com exceção, a hipótese do casamento e do divórcio não é preciso. Pois bem, o nome social... Alguém aqui já havia me perguntado sobre o nome social, se iríamos falar do nome social. O nome social, eu vejo como um passo anterior à modificação do nome no registro de nascimento. Por quê? O nome social, o uso do nome social não altera o registro de nascimento. Mas, o nome social, como adequado à identidade auto-percebida, garante a expressão da identidade de gênero de uma maneira muito significativa, que é pelo nome com qual a pessoa se identifica e é adequada ao gênero auto-percebido. Ok. Mas, os documentos pessoais, os documentos... O registro de nascimento não é alterado. Mas, documentos oficiais, como CPF, título eleitoral, já podem ser expedidos com o nome social. Isso é muito bom. Muita gente já fica satisfeita com o nome social apenas. Tem gente que não precisa, não quer ou não pode, por questões outras, mudar o nome no registro. Mas, o nome social já atende à necessidade. No CPF, constam os dois nomes, tanto o social quanto o de registro. No título eleitoral, eu tive acesso a um há pouco tempo, de uma cliente, inclusive, felizmente, só tem o nome social. Então, é um documento que não gera qualquer constrangimento. Porque, sim, eu já tive acesso também à lista de presença de universidade. Lista de presença de aluno. Então, tinha o nome de registro na frente, e, entre parênteses, o nome social. Em algumas outras ocasiões, eu vi o nome social primeiro, mas, entre parênteses, o nome de registro. Eu acho que o problema persiste em manter os dois nomes. No título, é só o nome social. Eu achei interessantíssimo esse documento se apresentar dessa forma. Então, o nome social, que já é utilizado em várias esferas, em todas as esferas da administração pública, municipal, estadual e federal, é uma iniciativa louvável, utilizado também na iniciativa privada, em diversas empresas também. E, como eu disse, pode ser um passo anterior à mudança do nome no registro, se a pessoa quiser, tiver essa necessidade. Bom, antes de chegar à situação atual da mudança de nome de pessoas trans no Brasil, eu gostaria de falar rapidinho como é que era antes, porque a gente precisa enxergar a evolução que houve em torno desse assunto nos últimos anos. Até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, a mudança de nome só era possível com autorização judicial, o que já limitava um público expressivo, e exigia-se a realização de cirurgia de transgenitalização. Primeiro, essa cirurgia, a primeira cirurgia realizada no Brasil, em 1971, levou o médico, o doutor Roberto Farina, a responder por crime de lesão corporal grave. Depois, essa mesma cirurgia passou a ser exigida para que pessoas trans pudessem mudar o nome. Se identifica, sim, uma certa evolução entre esses dois pontos. Primeiro, a cirurgia é condenada, depois é obrigatória. Oi, bom dia. No meu caso, a gente teve uma anomalia na justiça, porque eu não fiz a cirurgia de redesignação, mas aí depende muito do juiz ou da juíza. A juíza me deu o nome, eu sou legalmente Renata de Moraes Pessoa, mas não me deu certo. Masculino, Renata masculino. Renata de Moraes Pessoa, está em todos os meus registros, eu tenho tudo com o nome Renata de Moraes Pessoa, mas ela mandou perguntar para mim, pergunta para ela se ela quer o nome, só o nome eu dou, sexo eu não dou. Sexo só com cirurgia. Então, eu estou com essa anomalia. Mas já pode arrumar isso. Aí, agora, depois da eleição, a gente vai atrás. Pois é, esse era o próximo ponto que eu ia abordar. Então, primeiro, nome e sexo só com cirurgia. Conseguimos evoluir um pouco, e só o nome, sem a cirurgia, era possível mudar só o nome, como no caso da Renata. Ok, já melhorava um pouco, mas havia, porque, assim, em muitos documentos, não tem a informação do sexo. Beleza? Mas no registro de nascimento... Tem só no passaporte, não é? O passaporte tem e no registro de nascimento, é. No registro, é. No de casamento, não tem informação de sexo também. Mas, ainda assim, persistia uma incoerência. Como é que Renata é masculino? A gente não... inadmissível. Pois bem. Bom, então, para a mudança de sexo, só com cirurgia. Neon Cunha, quem conhece Neon Cunha. Bom, vocês sabem que a transexualidade era considerada um distúrbio mental e, agora, em 2018, a OMS lançou a 11ª Classificação Internacional de Doenças, a CID-11, excluindo a transexualidade do rol de distúrbios mentais. Passou para o rol de doenças, não sei se esse é o termo, sexuais. Já houve uma evolução nesse sentido. Então, encarar a transexualidade como doença levava muitas pessoas a exigir a cirurgia para desfazer o sexo biológico. Pois bem, Neon Cunha, voltando, Neon Cunha, uma designer transexual se recusou a atender as exigências de provar a sua transexualidade justamente por entender que não tinha qualquer doença. Então, ela queria mudar o nome sem que fosse considerada portadora de uma doença e assim fez. Ela requereu a mudança do nome e do sexo no registro de nascimento sem, não só sem a realização de cirurgia, mas sem a apresentação de laudos médicos, de relatórios psicológicos, de comprovação de tratamentos hormonais, nada disso. Não sou doente, não tenho que apresentar isso. Essa foi a postura dela. E conseguiu, gente. Ela conseguiu. Foi uma decisão louvável aqui, acho que, de São Bernardo do Campo. Eu imagino que ela seja de lá, porque o processo é de lá. E deu uma revolucionada na coisa também. Bom, estamos ainda com a dificuldade de que, para mudar o sexo, precisa de cirurgia, mas o nome é ok. Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu encontrei uma decisão, se não me engano, de 2016, em que foi autorizada a mudança do nome do sexo, independente de cirurgia. Isso antes da situação que nós temos hoje. Então, já se percebia, na jurisprudência, uma evolução favorável. Pois bem, em março desse ano, de 2018, veio, então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade, 4275, reconhecendo o direito de se modificar o nome e o sexo diretamente em cartório, ou seja, independente de autorização judicial, e sem a necessidade da realização de cirurgia. Alegria. Conseguimos. Mas e agora? Como é que faz isso? O Supremo reconheceu, mas, na prática, onde eu vou? Como eu faço? Quem vai me dar isso? Na prática, tem uma coisa muito estranha que está acontecendo, é que a gente não sabe lidar com a transfobia internalizada. Então, mesmo tendo a autorização do STF, eu recebo várias meninas lá pela ONG que vão para os cartórios para tirar, ainda com provimento na mão, a gente já orienta para que elas levem o provimento, porque nem os próprios cartórios sabem que esse provimento existe e, quando sabem, fazem vistas grossas para não atender. O provimento já estabelece uma série de dificuldades e os cartórios fixam outras dificuldades também. E, para além disso, é a má vontade de fazer, porque não tem ainda internalizado que você precisa respeitar o indivíduo, independente do que ele seja. Então, a gente tem que trabalhar, fazer um exercício muito difícil muitas meninas não sabem ler, não sabem escrever, não têm paciência de ir porque sabem que vai ser estigmatizada, que vai ser maltratada por aqueles que deveriam acolher. Então, para além dessa autorização, existe todo um processo de sensibilização que tem que ser contínuo. Não é um projeto que um vereador ou um deputado possa apresentar para sensibilizar uma vez na vida e outra na morte. Isso é contínuo, porque a gente está em processo de desconstrução dessas identidades. Exatamente. A reportagem da TV da Casa me perguntou exatamente sobre isso e eu não soube responder porque eu não tive acesso a situações como essa. O que eu tive acesso a situações em que eu trabalhei não tive problema com isso, mas eu imaginei, imaginei que pudéssemos encontrar coisas desse tipo, sim. Então, antes, saiu a decisão do STF, estou fazendo aqui uma linha do tempo, saiu a decisão do STF e precisávamos de uma normativa para colocar isso em prática. O órgão competente para isso é a Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Pois bem, antes que o CNJ criasse um provimento, uma regra para formalizar todo o procedimento em âmbito nacional, alguns estados, diante dessa omissão, editaram algumas regras nesse sentido. Até que o provimento do STF, do CNJ, fosse editado, dez estados da federação editaram os seus próprios. E essa não era uma situação muito boa, porque cada um fazia de um jeito. em alguns lugares era mais fácil, em outros, mais difícil. Por exemplo, no Maranhão e em Goiás, os provimentos eram absurdos. Um dos documentos que precisavam levar era certidão de distribuição de processos judiciais e certidão de protestos de títulos, para ver se a pessoa tinha dívida, o processo, enfim, ia mudar o nome, e o credor ou interessado precisaria saber. Pois bem, esses provimentos, além de exigir essa documentação, diziam que, se a certidão fosse positiva, ou seja, se a pessoa tivesse processo judicial, tivesse protesto de títulos, não poderia mudar o nome. Outros estados deram uma solução muito melhor a essa situação. Se houvesse protesto de título e ação judicial, bastasse informar ao respectivo interessado, informasse no processo, esse demandado aqui mudou o nome para tal, de tal para tal. Informasse lá no tabelionato de protesto que aquele devedor mudou o nome de tal para tal. Ok, estava resolvido. Então, finalmente, veio o tão esperado provimento do CNJ, uniformizando esse procedimento de mudança de nome em todo o território nacional. Foi muito esperado. Não esperou muito. de março a junho está mais ou menos ok. Mas ele era muito aguardado, porque iria resolver todos os nossos problemas em relação a isso. Mas, não. Ainda criou alguns outros. Primeiro, vou tratar de alguns detalhes de como fazer isso em cartório, conforme diz o provimento. e depois vou falar dos problemas que o provimento traz, os defeitos do provimento. Primeiro, quem pode fazer isso em cartório? Pessoal maior de 18 anos e capaz. Ok. O provimento fala de... E aí, mais uma questãozinha técnica, um deslize técnico do provimento. O provimento fala de mudança de gênero no registro. A gente sabe que se está mudando o nome e o sexo descrito no registro para se adequar ao gênero auto-percebido. Ok. Mas, no registro de nascimento, não existe o elemento gênero. Existe o elemento nome, naturalidade, sexo. Então, a gente não pode falar em mudança de gênero no registro, porque no registro não tem o campo gênero. Tem só o campo sexo. Então, existe esse deslize no provimento de ordem técnica que não acarreta prejuízo a ninguém, mas só para vocês saberem. O provimento... Ah, sim. Essa alteração é para ser feita em um cartório, mas que cartório? Tem tantos cartórios no Brasil, tem tantos cartórios aqui em São Paulo, onde eu vou. Deve ser um cartório de registro civil das pessoas naturais, onde são registrados nascimento, casamento, óbito, etc. Deve ser no cartório de registro civil das pessoas naturais, onde eu fui registrada? Felizmente, não. Pode ser em um ou outro. Normalmente, é ideal que seja do local do domicílio da pessoa. Dando a entrada no procedimento em um oficial de registro civil diferente daquele em que o requerente foi registrado, deve haver uma comunicação desse cartório àquele em que houve o registro para que se efetive a mudança. Isso se dá por uma ferramenta que há entre os cartórios chamada CRC, que é a Central de Informações do Registro Civil. A gente espera que todos os cartórios estejam cadastrados nessa Central, mas essa não é a realidade. Recentemente, eu tive uma dificuldade em relação a isso. Eu tenho uma cliente trans e nós iríamos iniciar o processo no judiciário, porque foi bem antes da decisão do STF e, portanto, da edição do provimento e da possibilidade de se fazer esse em cartório. Então, iríamos entrar com uma ação judicial para essa finalidade. Enquanto arrumávamos a documentação, como ela é casada, precisávamos de uma anuência da esposa para que dissesse que estava ciente com a mudança do nome dela, enfim, deu uma travada no nosso procedimento e não entramos com a ação. Nesse meio tempo, saiu a decisão do STF. Eu falei, então, vamos fazer no cartório, administrativamente. Ok. Ela nasceu aqui em São Paulo, mas foi registrada em um estado do Nordeste e continua morando aqui. Então, liguei no cartório do local do domicílio dela. Só para ver, mais ou menos, apesar de ter o provimento, sempre tem umas regrinhas internas que a gente chega lá e é surpreendido. Então, eu liguei por cautela. Então, vocês estão fazendo, sabendo o que eles devem fazer, mas, enfim. Olha, tem algum outro documento além dos que constam no provimento que vocês estão exigindo? Não, é só aquilo mesmo. Mas é para qual cartório? A pessoa foi registrada aqui? Não, não foi. Foi no Pernambuco. Ah, mas para lá a gente não manda a documentação. Porque é assim, você dá a entrada aqui, eles recolhem a documentação junto com o requerimento e manda para o cartório onde foi registrada a pessoa, o nascimento da pessoa. Então, eles disseram que não enviavam documentação para o Estado do Pernambuco. E eu falei, mas por quê? Ah, porque eles não estão cadastrados na tal da CRC, na Central de Informações de Registro Civil. Eu falei, como assim? É, eles estão cadastrados só para fazerem algumas comunicações, mas não para receber documentos. gente, uma coisa que a gente tem dificuldade para entender, que é do mundo dos cartórios. E aí eu fiquei indignada, falei, como assim? Isso tem que acontecer. Aí ele falou assim, ah, eu recomendo que a senhora procure diretamente aquele cartório e mande, por conta, documentação para eles. Mas, gente, o provimento está falando que eu posso entrar em qualquer um. Agora eu tenho que ir direto lá no outro, no Nordeste? Um absurdo. Bom, o que eu tive que fazer? Eu tive que, como eles escreveram, eu provoquei uma resposta por e-mail referente a isso, a essa indisponibilidade do cartório de lá, e fiz uma reclamação na Corregedoria Geral de Justiça daqui, que é o órgão competente para fiscalizar os cartórios. alguém precisava resolver o problema. Bom, essa semana ainda, então, foi instaurado um processo para verificar isso, e o cartório que disse que o outro não estava cadastrado informou que o outro agora já está cadastrado. Então, eu estou pronta para realizar o procedimento. Ainda bem que eu não perdi o tempo de chegar lá para obter essa informação. eu recebi por telefone e depois por e-mail. Mas essa é só uma das dificuldades que a gente encontra na prática para colocar, para dar efetividade a uma decisão que a Suprema Corte do Brasil deu. Parece que não basta a decisão do STF. Parece que não basta um provimento do CNJ para a gente conseguir fazer na prática.